Então, a gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de café de sal. Apenas com dois ingredientes a gente faz essa delícia, gente. É um leite super prático e 75 ml de água. Esse é o ponto, tá? É um leite super prático. A gente retira um pedaço, um mini pedaço, tá? Bom, se precisar do ralador de cenoura, a gente faz simplesmente isso, olha só. Aí a gente traz em cima, vai ficar assim. Tá? Simplesmente isso. Se vocês preferirem, pode estar colocando o queijo parmesão. Eu vou colocar só para dar um detalhe e um sabor, tá? Não é um pouco obrigatório. E uma pitada de orégano. Dá para vocês colocar molho de pimenta, o que vocês preferirem, tá, gente? Para a cobertura e para ficar um sabor mais delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.